Olá amigos e clientes da Panificadora Laguardia! Para você que vai cair na folia, criamos um novo cardápio de pizzas e caldos para você curar sua ressaca. E lembrando que iremos funcionar em horário normal de 6 da manhã às 9 e meia da noite. Não deixe de conferir. Um forte abraço! Tchau!